Olá a todos, Lucas Cruz falando, Nona Orelha, de volta! Mais uma resenha, que na verdade não é uma resenha. Hoje eu vou trazer para vocês 5 indicações de álbuns brasileiros da década de 1980. Isso mesmo, algumas pessoas já não estavam acreditando que eu ia conseguir fazer esse vídeo dos álbuns da década de 80 esse ano. Para quem não sabe, há mais ou menos um mês, ou um pouco mais que isso, eu não lembro agora, eu fiz um vídeo com 5 indicações de álbuns brasileiros da década de 1970. O link para vocês assistirem esse vídeo está na descrição do vídeo, vocês podem conferir. E depois desse vídeo eu havia prometido fazer um outro vídeo com 5 indicações de álbuns da década de 1980, e aqui está o vídeo. Lembrando que assim como o vídeo anterior da década de 1970, eu não vou falar dos álbuns nesse vídeo de uma forma profunda, não vou me aprofundar muito, não vou falar detalhadamente de cada disco. Tudo o que eu vou fazer são 5 indicações de álbuns que eu acredito que vocês não ouviram aí, brasileiros, da década de 1980. Então não vai ser aquela resenha mais profunda, mais longa, é só mais uma indicação mesmo de trabalhos que eu acho que vocês deveriam conferir e conhecer da música brasileira. Não são os melhores álbuns da década de 80, não são os álbuns essenciais da década de 80, eu sei que existem vários álbuns brasileiros lançados na década de 80, e desses vários álbuns eu escolhi 5 para poder indicar para vocês e quem sabe futuramente eu faça a parte 2, parte 3 desse vídeo, veremos. Então deixa de papo e vamos lá começar as indicações. O primeiro álbum que eu quero indicar é do cantor Marcos Antônio de Araújo, o disco se chama Entre o Silêncio e Outro. O Marcos Antônio de Araújo é um cantor-compositor brasileiro de Minas Gerais, ele era estudante de economia antes de se dedicar à vida de músico. Ele fez parte no início da carreira da banda chamada como Vox Populi, onde mais tarde sairiam os membros fundadores da legendária banda So Imaginário, que era a banda que acompanhava o Guto Nascimento também no início da sua carreira. Depois de largar o curso de economia para se dedicar totalmente à música, o Marcos se mudou em 1970 para a Inglaterra, e aí ele ficou na Inglaterra até 1973, quando ele retornou para o Brasil, aí ele voltou para o Rio de Janeiro, e nesse retorno começou a florescer nele esse fascínio e esse amor pela música erudita. Durante esse período de retorno dele para o Brasil, ele chegou a compor músicas para peças de teatros, ele fazia apresentações, pequenas apresentações e pequenos teatros. Ele foi também o primeiro músico a ser contratado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, onde ele atuou como violoncelista. Entre o Silêncio e Outro foi lançado em 1983, ele é um disco dedicado em memória à sua professora Sté Cliard, com quem ele estudou forma musical e composição quando ele voltou para o Brasil. A capa do disco traz uma gravura feita pelo artista plástico Carlos Cliard, e ele fez essa gravura especialmente para esse trabalho do Marcos, ele se inspirou na música do disco para poder fazer essa capa. Esse foi o disco mais elaborado de toda a carreira do Marcos, ele revela todo o seu lado mais erudito, e para esse disco ele convidou dois violoncelistas e convidou também um flautista, criando assim uma pequena orquestra, um quarteto de câmera, como é chamado. Uma curiosidade sobre esse disco é que o quarteto, eles gravaram somente duas músicas, que foi Fantasia 1 e Fantasia 2, e depois que ele foi reeditado e lançado no formato físico de CD, ele veio já composto com três músicas a mais, formando um total de cinco músicas para o trabalho. O Marcos era conhecido por virar a noite compondo músicas, e por ter uma grande necessidade de estar sempre criando, sempre elaborando canções, composições, e você percebe todo esse amor que ele tinha pela música nesse trabalho, que é feito nos mínimos detalhes, tem uma produção de alto nível. O álbum ele é bastante flutuante, calmo, tranquilo, leve, ele desliza pelos ouvidos do ouvinte com uma facilidade incrível, e eu fico imaginando assim, você acordar de manhã cedo, preparar um café, aquele cheiro de café, a música desse disco rolando, hum, sensacional. O trabalho ele é uma paisagem sonora, bastante delicada, bastante aconchegante, muito bem produzida, uma produção de alto nível, se você gosta aí de um bom disco de rock instrumental, progressivo, delicado e bem construído, com uma ótima produção, eu super recomendo você ouvir esse primeiro disco do Marcos Antônio Araújo, que você não vai se arrepender em nenhum momento. Minha segunda indicação é o disco Para Viajar no Cosmos, Não Precisa de Gasolina, do cantor Ney Lisboa. Ney Lisboa ele é um cantor, compositor e escritor brasileiro, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O Ney, ele é um daqueles artistas que tem um sucesso mais regional, ele teve bastante destaque no sul do Brasil, durante a década de 80, e ele lançou um total de nove discos, desde 1983, quando ele iniciou a sua carreira. Para Viajar no Cosmos, Não Precisa de Gasolina, foi o primeiro disco do Ney Lisboa, e ele contava também com a participação do cantor, compositor e guitarrista, e talvez jornalista, se eu não me engano, Augusto Licks. O Augusto Licks, ele acompanhou o Ney durante a fase inicial da sua carreira, e em 1987, ele entrou para o grupo Engenheiros do Havaí. O disco, ele foi lançado e produzido de uma forma totalmente independente, para vocês terem noção, o Ney, ele arrecadou dinheiro com os amigos dele para poder lançar esse trabalho. Então, foi uma vaquinha aí, uma das primeiras vaquinhas, feita em 1983. O trabalho, ele tem bastante influência de rock, de jazz, de soul, da década de 70, principalmente, e são várias vertentes da música brasileira, como frevo e samba, que aparecem nesse trabalho. A tribo toda, em dia de festa, por exemplo, é um reggae, cheia de instrumentos de percussão, você vai encontrar nessa faixa tabaques, agogô, sinos, até barulhos de pássaros. O disco, ele impressiona pela sua qualidade de gravação, apesar de ser um disco de indie rock, década de 80, totalmente independente, ele é carregado de uma grande riqueza de arranjos e de instrumentos, que são usados aí em praticamente todas as canções. O trabalho, ele é cercado por uma atmosfera bastante melancólica, intimista, algumas faixas que têm somente voz e violão, ajuda a criar essa atmosfera. Outras faixas já criam uma coisa mais romântica, uma coisa mais nostálgica. E se você procura um disco de jazz, blues e rock da década de 80, com uma boa produção, boas letras, belos arranjos. Eu super recomendo pra vocês esse primeiro disco do Nenis Boa, e é como ele disse, pra você viajar pelo cosmos, você não precisa de gasolina, você só precisa dar play nesse trabalho. Minha terceira indicação é o disco Cheiro de Vida, da banda Cheiro de Vida, que foi lançado em 1984. O Cheiro de Vida é uma banda de música instrumental brasileira, formada no Rio Grande do Sul, em 1978. A banda tem na sua formação três grandes nomes da música instrumental brasileira do sul do país. A banda no início da carreira chegou a desenvolver trabalhos pra artistas como Nico Assunção, Marina Lima, Djavan, Pepeu Gomes. Inclusive o Pepeu Gomes utilizava a banda como suporte no seu trabalho de música instrumental. Esse primeiro trabalho do Cheiro de Vida contou também com a participação do Augusto Lix. O Augusto Lix, lá do Nenis Boa, do Engenheiro do Havaí. E teve a participação também de outros grandes músicos na sua formação. Ele tem um instrumental bastante rico, que mistura elementos da música popular brasileira com jazz fusion e rock progressivo. Lembra um pouco do trabalho da banda Cama de Gato, do Sonho Imaginário também, do Hermeto Pascual, com certeza. Cada músico consegue desenvolver um trabalho muito bom nesse disco, faixa após faixa. Eles conseguem fazer uma fusão de belos arranjos com melodias bastante agradáveis e bem construídas. Na minha opinião, a década de 70 foi a melhor década pra música instrumental brasileira, da onde surgiram os pioneiros da música instrumental brasileira, que iriam futuramente influenciar os novos artistas. Mas eu acredito que a década de 80 não deixa nada a desejar. Bandas como o Cheiro de Vida, por exemplo, entregaram trabalhos incríveis. A banda lançou somente dois discos na sua carreira. O segundo foi gravado ao vivo. E eu acredito que esses dois discos, eles são de grande importância pra música brasileira. Então, se você gosta de música instrumental, mais um disco de música instrumental. Se você gosta de música instrumental, eu super recomendo você ouvir esse trabalho. É capaz de você ouvir e se apaixonar por esse disco. A minha quarta e penúltima indicação é o disco A Ferro e Fogo, da banda Apia. A banda Apia é uma legendária banda brasileira de heavy metal, que foi formada na cidade de São Paulo em 1982, com o nome de Via Láctea. Após a mudança de nome de Via Láctea pra Apia, a banda lançou o seu primeiro EP, o A Ferro e Fogo, em 1985, que é considerado o primeiro disco de heavy metal gravado no Brasil. A banda é uma das pioneiras do heavy metal no Brasil, sem dúvidas. Esse primeiro disco foi lançado pela gravadora Baratos e Afins, que chegou a lançar outros artistas de metal durante a década de 80. Quem curte metal nacional com certeza já ouviu falar da banda Apia. É meio que uma obrigação. A banda ganhou bastante popularidade com o seu hit Salém, que foi o maior, grande hit da banda, que tem um riff de guitarra bastante contagiante, bastante chiclete, aqueles que grudam na sua cabeça. A banda tinha na formação duas guitarras, que ajudavam a criar melodias e peso. E durante pouco mais de 20 minutos, eles criaram esse disco incrível, que lembra bastante o trabalho de bandas como Iron Maiden, Judas Priest, o Black Sabbath, entre outras bandas. O disco, ele conta com somente seis músicas, somente seis composições, que são o suficiente para tornar esse trabalho bastante grandioso. Dessas seis músicas, duas delas são instrumentais, a faixa de abertura e a penúltima música, e nas outras quatro músicas, o vocalista, ele domina toda a faixa e deixa aquele gostinho de quero mais. E apesar do disco ser curto, eu acho que ele tem uma duração muito boa, sabe? Ele não é aquele trabalho maçante, ele é bastante leve na sua atmosfera, e as letras também são letras bem leves. A faixa Náufrago, por exemplo, conta a história de um cara que tenta sobreviver em uma ilha após um naufrágio. A faixa Salém, que é o grande hit da banda, também tem uma letra bastante simples de fácil entendimento. A faixa Ferro e Fogo, que é a faixa título, também é outra faixa bastante simples que você consegue entender assim de imediato. Eu acredito que esse disco, ele é essencial para quem curte heavy metal em português ou para quem curte aí metal em qualquer língua, independente do idioma. Se você quer pegar aí as raízes do metal, do heavy metal brasileiro, esse disco, com certeza, é o pontapé inicial para depois você ir descobrindo novos artistas. Então, essa é a minha quarta recomendação, e espero muito que vocês ouçam esse trabalho. Minha quinta e última indicação, infelizmente, é o disco Flecha, da banda Sagrado Coração da Terra. Sagrado Coração da Terra é uma banda mineira, formada em 1979 pelo membro fundador, o Marcos Viana, que é um violinista, tecladista e compositor brasileiro. O primeiro disco lançado pela banda não foi esse álbum, não foi o Flecha, foi um outro trabalho, e ele teve uma grande repercussão fora do país. Aqui no Brasil, ele não chamou muita atenção, não teve muita popularidade. A banda, ela começou a ser notada mesmo, a chamar atenção, a ser reconhecida a partir do segundo trabalho, do Flecha, principalmente pelo fato de que a faixa título do disco virou trilha sonora da novela Que Rei Sou Eu, da Rede Globo. Teve, inclusive, um clipe dessa música passando aí no Fantástico. Essa faixa, a faixa título, Flecha, ela tem realmente uma cara de música de abertura, ela encaixaria muito bem com uma música de abertura de algum anime, ou de algum seriado japonês, como Jaspion, Lion Man, Ultraman, ou até mesmo Power Ranger. É uma faixa que tem uma cara de abertura mesmo, de uma abertura épica. A proposta da banda sempre foi misturar vocais com instrumental, numa linha mais progressiva e mais sinfônica, utilizando bastante violino, dando ênfase em questões ecológicas, ambientais, espirituais, paz e culto à natureza. A faixa Cosmos vs Caos é uma faixa que consegue resumir bem, durante seus 10 minutos de duração, essa atmosfera que é proposta pela banda. O álbum é dividido em dois lados. O primeiro lado é o lado das canções e o segundo lado é o lado das sinfonias. O primeiro lado, ele traz canções curtas, que utilizam aí de uma bateria eletrônica, que tem todo um clima bem década de 80 mesmo. São letras positivas, fáceis, bem acessíveis. Essa primeira metade é composta basicamente por baladas, faixas como, por exemplo, Manhã dos 33, Seres Humanos e Carinhos Quentes. Além da vinheta Paz, que encerra a primeira metade, é uma vinheta composta por violino e por sintetizadores. Já a segunda metade é o lado mais progressivo da banda, composto por faixas como O Futuro da Terra, que apresenta uma série de solos de violino, criando uma atmosfera bastante flutuante, bastante tranquila, bastante bonita. A faixa Cosmos X-Caos também é uma faixa bastante progressiva, composta por sintetizadores, coros, vocais acompanhando os vocais do Viana. E essa faixa, durante 10 minutos, ela consegue resumir bem a atmosfera proposta pela banda. Eu gosto bastante dessa faixa, porque ela consegue passar esse clima de faixa épica, grandiosa, assim como a faixa de abertura. O disco, ele vai agradar bastante para quem procura um trabalho bastante enxuto, com uma boa produção, com músicas, com composições e letras bastante leves, com belos vocais. O Viana não decepciona em nenhum momento. E se você é fã de música progressiva, de rock progressivo, rock progressivo brasileiro, com bons instrumentais, essa é a minha quinta e última indicação. Eu super recomendo que vocês escutem esse trabalho. Bom, é isso. Essas são minhas cinco indicações. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você tiver alguma indicação de outras bandas aí da década de 80, deixa nos comentários. Eu aposto que a galera vai ficar muito feliz. Dependendo da quantidade de gente que gostar desse vídeo, eu posso fazer futuramente indicações aí da década de 90, dos anos 2000, da década de 60 também. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aguardem novas resenhas e novos vídeos. Lucas Cruz, lá na orelha, Brasil, Brasil, um beijo.